Além disso, a presidenta reiterou apoio às obras do Programa de Aceleração do Crescimento com destaque para a mobilidade urbana e energia. A presidenta Dilma Rousseff disse contar com o apoio dos parlamentares para iniciar um novo ciclo histórico de mudanças no país. O ministro Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, se reuniu hoje no Rio de Janeiro com estudantes. O tema da conversa foi reforma política. O ministro citou o financiamento de campanhas eleitorais como uma das mudanças mais necessárias. Há um consenso muito forte para todos aqueles que querem uma participação democrática forte de que nós devemos acabar com o financiamento empresarial. O financiamento empresarial distorce a democracia brasileira. A Constituição é clara quando ela diz que o poder emana do povo. E, portanto, o financiamento das campanhas, a participação das campanhas deve ter o povo como elemento central, como agente político central.